Se você tem entre 35 e 45 anos, tem menstruação irregulares, fica sem menstruar até 1 ano, até 12 meses, você pode ser 1% das mulheres em geral que está na menopausa precoce ou prematuro. Hoje vamos falar de menopausa precoce, que idade, que tratamento e o que comer. Eu estou na menopausa faz 11 anos e esse livro aqui tem me ajudado a conhecer a menopausa desde o princípio até o final. Se você gosta, se você é mulher, tem mais de 35 anos e gosta e quer saber o que é menopausa, o que é menopausa precoce, fica até o final que eu tenho certeza que você não vai querer perder. Vamos começar? A menopausa precoce ou prematuro é envelhecimento do ovário antes do tempo, na idade de 35 a 40 anos, com a falência do ovário e provoca a perda da menstruação. Mas tranquilo, gente, não fica com medo que não é bicho de sete cabeças, hein? Tem estudo que demonstra que 1% das mulheres em geral, gente, tem problema de menstruação precoce. Agora, 6% das mulheres, gente, já vem em sentimento com as mulheres que tem problema de câncer, que faz radioterapia, quimioterapia. As mulheres que retiraram, que fizeram estereotomia, que tiraram o útero antes do tempo. Como, por exemplo, se você tem 35 a 40 anos, você tem uma estereotomia, tirou o útero, você já está na menopausa precoce. Agora, vamos falar, gente, quais são os sintomas da menopausa precoce, gente? Os sintomas são os mesmos da menopausa normal, que começa a partir dos 45 anos. Primeiro sintoma quer dizer a menstruação irregulares. Segundo, também, a menstruação, que você fica sem menstruar até 12 meses. Fica um ano sem menstruar, depois a menstruação volta. A onda de calor, aquele calor frio repentino. A insônia, fica sempre cansada. É irritação, vontade de chorar. Tudo isso são um dos sintomas. Tratamento de reposição hormonais, que eu nunca fiz. A única pessoa que pode ter receitação são os médicos. Se você quiser, você pode procurar o médico. Mas também, segundo, gente, tem o nosso tratamento alternativo. Aí sim, aí estou eu para falar que eu estou 11 anos, gente, tomando simplesmente medicina alternativa, não é claro? Primeiramente, o nosso estilo de vida, a nossa atividade física. Caminhar pelo menos três vezes na semana, que é muito importante para você dormir melhor, para tirar aquele sussufoco. E também, não deixar. Segundo, a apicultura. A apicultura é muito bom, porque tem ajuda a você a reequilibrar suas energias. E também, gente, que você não pode deixar de fazer, claro, que é o nosso chazinho, não é? Com os chás caseiros, que eu tenho aqui 11 anos, tomando diversos tipos de chá. Se você quer saber, inscreva no canal, acompanha todos os meus vídeos, que eu tenho muita dica de chá natural, que eu estou acompanhando, que eu tomo desses meus 11 anos de menopausa, aqui mesmo. Eu estou tomando aqui, gente, um chazinho de lavanda, né? Para me relaxar, porque já é de noite aqui. Para me relaxar na hora de dormir, um chá de lavanda, que é muito bom, que é calmante, relaxante, e te ajuda você a vencer a insônia, hein? E fora também, chá de amora, e muito chá, gente, natural, alternativa, natural, que você pode estar fazendo no seu dia a dia, para vencer, para ajudar também na menopausa precoce. E a alimentação é muito importante para nós, mulheres, que estamos menopausa e que estamos na... Uma alimentação saudável, primeiramente com soja, nunca deixar de faltar soja, leite de soja. Eu tenho aqui para vocês, a molhada aí, broto de soja, uma ensaladinha com broto de soja também, é muito bom para nós, para você que está na premenopausa. E outra coisa também, licetina de soja, beber muita água, comer muitos frutos, castanha, enoses, almenas, tudo isso aí ajuda muitíssimo, gente, a superar a chia, a linhaça, a superar, limitar um pouquinho também o consumo de cafeína, também alimento com muita gordura, porque é o momento que a gente engorda mais, não? E leva um estilo de vida, gente. Então, até aqui, se você gostar desse vídeo, aproveita e se inscreve no canal. Na próxima semana, eu estou aqui com a nossa dica de mulheres da menopausa. Graças, tchau, tchau!